Estou aqui com a Gisele Wittaker, ao meu lado esquerdo, tudo bom? E Cristiana Toledo, sejam muito bem-vindas. Elas que ministram um curso de etiqueta cristã, não, curso elegância cristã, que seria orientações para mulheres de como se portar, são diversos assuntos, mas para falar melhor, vou perguntar para elas até justamente o que vocês ministram nesse curso, o que essas mulheres têm para aprender nesse curso de elegância cristã. É verdade, Lu, é um curso que tem todo o embasamento bíblico, então o mais importante é amar o próximo como a si mesmo. E a gente vai aprender as regras de convivência, etiqueta comportamental, etiqueta no trabalho, etiqueta ministerial, como organizar uma casa, como decorar uma casa, etiqueta a mesa, como colocar uma mesa, como comer. E toda a parte de casa nós vamos ensinar também, decoração, tudo. É porque eu acredito que não é um curso geral de etiqueta, né? Porque a mulher cristã, ela sabe da sua função. Então vocês tratam disso também, olha, a função da mulher cristã como esposa, como ela deve se comportar, tudo isso é tratado nesse curso. Tudo, como se vestir, vai ter a moda comportamental, não a moda normal, né? Então é assim, não usar roupa justa, não usar saia muito curta, decotes, toda a questão do comportamento da moda mesmo, para nós que somos cristãs. Porque o mais importante que eu vejo com o curso é a gente testemunhar, né, Lu? Sermos diferentes do que as mulheres normais, porque assim, o que adianta a gente ter Jesus e não fazer a diferença? E é um padrão que eu acredito que a gente deva influenciar muitas mulheres, porque elegância cristã, mas na verdade toda mulher deve ter esse comportamento, né? Esses comportamentos que são ensinados lá, qualquer mulher, não só a cristã, mas toda mulher deve ter esse comportamento. Porque na verdade são normas, né? A gente tem normas para todas as coisas, nós temos normas comportamentais também. Em 1 Coríntios 14, 40, a Bíblia diz que, mas tudo que você for fazer, faça com decência e... Ordem. Ordem. Com ordem e decência. Eu ia falar, é isso mesmo, decência e ordem. E é isso, nós vamos ensinar como fazer todas as coisas com decência, com ordem, como ter a nossa casa sempre em ordem, como ter uma vida organizada. Entendi. Agora, Cristiana, para introduzir você também no nosso papo aqui, né? Como que... Essa mulher que quer fazer esse curso, olha, eu me interessei, eu quero aprender mais, dê todas as coordenadas aí, o dia que começa, como essa pessoa faz para ligar lá e fazer a sua inscrição? Como que funciona? Olha, o curso vai começar na primeira semana do próximo mês, né? E no dia 4, que é uma segunda-feira. Aí as segundas-feiras vão ser das 14h30 às 16h30. E as sextas-feiras, das 19h30 às 21h30. Então são duas vezes por semana? Não, é uma vez só. Ela pode escolher qual dia que fica melhor para ela, né? Ela escolhe o dia, então são ministrados dois dias por semana, mas é um dia só. A gente teve esse cuidado também de colocar o curso no período da tarde e à noite, porque às vezes tem mulheres que têm mais facilidade de sair de casa à tarde, outra mais facilidade à noite, então a gente procurou ter esse cuidado também. Legal. Porque a mulher sabe e ela edifica a sua casa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque o assunto, eu estou sentindo aqui, o Maurício estava aqui mexendo no iPad, o assunto ficou bem só nas mulheres, nós estamos de fora, eu estou querendo entrar nesse assunto aí. Estou falando muito da mulher aprender, aprender, e para os homens, não vai ter nada, não? Ai, nós estamos preparando, nós estamos como projeto, preparando um curso só para os homens, e buscando uma pessoa, né Maurício, para dar o curso. É, o Maurício está bem interessado, ele é no iPad, ele está comprando. Eu estou olhando os Twitters aqui, o pessoal tem gostado do assunto mesmo. Mas sabe o que é muito interessante, pastor? Porque durante a administração do primeiro curso que nós demos, as duas turmas, foi unânime, todas as mulheres pediram para que os esposos também fizessem. Porque a gente fala que as mulheres têm que ser elegantes, só que para a mulher ser elegante, também depende da elegância do homem. É difícil ser elegante ao lado de um homem. Porque as mulheres hoje, elas já fazem tudo, elas vão à frente, né? Então nós falamos sobre isso no curso, que nós temos que recuar um pouco. Nós estamos à frente do nosso esposo, nós somos chamadas para ir ao lado. Então, às vezes, a gente pede uma coisa para o nosso esposo, a gente já vai lá, quando ele vai fazer, nós já fizemos, já está pronto. Porque no mesmo momento que a gente pede, a gente já passa à frente, já faz, a hora que ele vai ver, já está tudo resolvido. Então, tem que esperar o homem abrir a porta, mas como fazer isso? Porque hoje em dia nós já mudamos todo esse padrão. Então a gente vai à frente, a gente que abre a porta, a gente que resolve todas as situações, a gente não permite o homem ser um cavaleiro. Já paga a conta do restaurante, já abre a bolsa, já começa a fazer o cheque. Já quer pegar o carro, né? Não, mas às vezes o homem não é um cavaleiro, justamente porque a mulher não permite ser. Eu posso dizer por experiência própria, o meu marido, ele é realmente um cavaleiro. Mas durante um tempo da minha vida, eu não permiti que ele fosse. Por quê? Porque a mulher no dia a dia, a gente corre muito. A gente tem muito a fazer isso. Tem umas atitudes que imbem o homem de... Isso, e aí ele parou de fazer algumas práticas. E eu até fui falar com ele, amor, por que você não está fazendo mais isso? Mas é justamente porque eu não estava permitindo. Não é? A gente que aperta o botão do elevador, a gente que já vai à frente, a gente que tenta pegar sacolas de compra. Não, Deus deu músculos aos homens, né? Mais do que as mulheres, para que ele possa também nos ajudar. Então eu percebi que eu estava tomando um papel que não era meu. e estava me sentindo com o fardo, que também não era meu. Então eu acho que o mais interessante, às vezes as pessoas olham para o curso de etiqueta, de elegância, como algo assim bem superficial. Bem frescura. Bem frescura, né? É, bem frescura. E na verdade a gente quer desmitificar isso. E é até muito bom para o casamento, né? Porque a gente tem que passar o que realmente está na Bíblia. O nosso padrão é a Bíblia. Qual que é a nossa etiqueta maior? Senhor Jesus. Com certeza. De conceder a vez, de aguardar as pessoas irem à nossa frente. Mas a gente no mundo de hoje, do imediatismo, a gente quer ser os primeiros. E a palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros. Então nós vamos literalmente viver isso, aprender a viver isso. O que eu estou achando interessante na fala de vocês é que a questão da etiqueta está indo muito além do que como se assentar à mesa, como conversar com alguém, mas também está indo dentro dessa questão do comportamento e do tratamento de um para com o outro, sobretudo do casal, da família. Isso é muito importante porque hoje em dia as pessoas perderam a referência. Não sabe para quem olhar. E a gente tem que estabelecer padrões. Nós precisamos discipular ou reensinar as pessoas, de fato, como você está dizendo, os valores. E um texto que é muito importante, que a gente não pode esquecer, quando se trata, por exemplo, de posturas masculina e feminina, é o texto de 1 Pedro, quando a Bíblia fala que o marido deve viver com a esposa como parte mais frágil. E a mulher também deve se sujeitar a essa força do homem. Como você está dizendo, a Cris está falando aqui, deixa o homem ir na frente, deixa o homem fazer as coisas. Seja você aquela parte mais frágil, a mulher, e o homem vai conseguir fazer o papel dele, depois a mulher faz o papel dela, e aí todo mundo vai ficar feliz. E o que a gente vê é que as mulheres estão se entristecendo por o marido não ser aquele que ela... o príncipe, que muitas vezes ela sonhou antes do casamento. Mas nós temos que também perceber aquilo que nós estamos fazendo, porque nós estamos sendo pedra de tropeço, porque nós estamos impedindo ele de ser uma bênção na nossa vida. E nada melhor do que os princípios bíblicos, porque você trazer o princípio bíblico para ensinar o comportamento da mulher, isso é muito importante. Porque eu acho que é aí que a gente consegue atingir o equilíbrio. É um bom parâmetro, né, Luciano? Tem bastante gente, inclusive, participando aqui. A Isabela Itaiane coloca assim, agora eu vou sair super elegante e educada nas ruas de Mossoró. Ela assistiu o nosso programa e colocou, é verdade mesmo, isso ser elegante não é frescura, é ser realmente elegante e ser simples. É realmente ter educação certa no momento certo, de uma forma onde você não se sobressai mais que os outros, mas você acaba sendo uma pessoa de referência mesmo sem sobressair. O que a etiqueta diz mais ou menos é isso, né? A etiqueta, vamos dizer assim, bom senso. É você se sobressair sem querer se sobressair. É uma palavra que não bate, mas você não tem essa intenção. Você simplesmente dita a regra porque você é elegante. E a etiqueta é muito boa para isso. E acho que os homens precisam muito disso mesmo. Aliás, eu aceito o seu convite, a gente vai fazer isso junto. Mas assim, eu acho que os homens precisam muito disso, porque com o tempo que tem trazido sobre tecnologia, essas coisas todas, a gente fica muito mais focado no eletrônico e esquece da vida. E quando a gente esquece um pouco da vida que a gente tem que viver, a gente perde um pouco o sentido de elegância em algumas situações. Maurício, eu penso também que a gente vai resgatar naqueles que sabem e não estão fazendo por causa da correria do dia a dia. E tem muitas pessoas que não sabem, não tem problema em não saber. Porque cada um cresceu de um jeito, cada um foi educado de um jeito, a gente viveu em meios diferentes. Isso não tem importância, todo mundo pode aprender. E o importante mesmo é entender que etiqueta não é frescura, é o respeito ao próximo. A gente vê coisas hoje assim inadmissíveis. Você chega, vaga de idoso, aí você vê um monte de jovem saindo de vaga de idoso. Então assim, é uma série de coisas que a gente ensina, a gente ensina como andar no trânsito. Não, aqui dentro do ônibus, dizem que grávida e idoso agora é igual sonífero dentro do ônibus, porque quando entra uma grávida e um idoso dentro do ônibus, todo mundo dorme. Para não dar o lugar, né? Para não ter que dar o lugar. Exatamente, mas é assim que está mesmo. É falta de educação, falta de etiqueta. Já pensou nisso? É, e a gente precisa assim, ser exemplar, não adianta. Tentar viver da melhor forma que a gente pode, ajudando o outro, lembrando que o meu limite acaba quando começa o teu. Então eu não posso ultrapassar o seu limite. E lembrar que a gente tem que tratar todo mundo com muito amor. Porque o que a Bíblia diz? É o mais importante. Então assim, amar, amar. E o amar é isso, o amar é você tratar bem. Quando a gente senta numa refeição, numa mesa bonita, a gente está fazendo com excelência para Deus. A gente vai convidar Jesus para estar com a gente. É um momento em família, um momento de resgate que precisa acontecer. Que hoje nas famílias, cada um senta num lugar, um come na sala, outro na sala de TV, outro no quarto. Precisa resgatar a questão da família, desse tempo de refeição. A etiqueta começa dentro de casa, né? Eu acho que é isso que vocês querem passar nesse curso também. Eu até acredito que muito romantismo que se tem perdido, ele vai voltar, porque muitas pessoas acham que depois que casa, não tem aquela conquista diária. E eu acredito assim, que deve haver essa cerimônia, não deve perder essa cerimônia que existe, né? É lógico que depois de anos e anos junto com a pessoa, a gente não é mais um namoro, mas a elegância com o marido, ela não deve se perder, né? Inclusive, Lu, a gente vai dar umas dicas muito baratas, porque a nossa intenção é assim, é que tudo seja viável para todo mundo. Então, como fazer caixa e sais, tudo do 1,99. Então, nós vamos ensinar, colocar uma mesa com velas, com flores, fazer um jantar para o marido, por 1,99. É muito possível. Quente, anota aí, filha. É muito possível, porque assim, não importa. Hoje, a gente precisa voltar a fazer as coisas em casa, né? E ter ideias criativas. Ninguém tem dinheiro sobrando hoje em dia. Então, assim, se a gente for colocar as coisas mais caras, a gente está limitando ao público. E não é isso. A ideia é trazer. Ideias criativas, até para a arrumação da casa, né? A gente tem umas fotos maravilhosas lá de cada coisa. Então, por exemplo, vai organizar, você não tem onde colocar os bichinhos de pelúcia do seu filho. Compre uma fita de velcro, gruda na parede e gruda eles. Então, assim, tem como organizar tudo. Muito barato. A intenção é essa. É tirar essa ideia. Ah, é rico, é frescura. Não, não é frescura. É um comportamento. O mais importante é esse comportamento. Muito mais do que comer direito ao comportamento, né? E também essa questão do que a gente pode fazer em casa. Barato, claro. Mas, Gisele, aproveitando que você está falando de comer direito aqui, a gente agora, nós estamos vivendo um tempo de excelência aqui na Rede Super. Glória a Deus, né? Porque não dava mais aquilo, né? E a gente agora vai ter cada vez mais uma mesa sofisticada. Eu, particularmente, não sei se é o caso, acredito que não seja o caso do Maurício e da Luciana, porque eles são, assim, mais frescos do que eu. Não é fresco. Estou brincando, é só para quebrar o dia. Só para cutucar, né, gente? É só para cutucar. Tá bom. Então, a gente quer aprender direitinho. Eu, particularmente, por exemplo, eu sento à mesa e como, eu fico à vontade. Eu não tenho frescura comigo. Mas eu quero honrar os meus amigos aqui no café da manhã todos os dias. Eu quero aprender um pouquinho mais. E aí, como hoje a gente já tem frutas, assim, que a gente precisa aprender a comer à mesa, e eu pedi à produção, enquanto você estava sendo maquiada, que separasse para a gente ali alguns pedaços de melão. Porque eu sei que a etiqueta tem algumas regras para comer melão. E aí, eu fiquei pensando, poxa, eu queria aprender como comer o melão com a Gisele, né?